História pouco conhecida é a de Frederico Carneiro de Campos. Frederico foi militar político e teve papel importante no mapeamento das fronteiras do Império do Brasil com as Guianas. Foi presidente da província da Paraíba e também deputado-geral pelo Rio de Janeiro. Em 1864, foi indicado presidente da província do Mato Grosso. Porém, para chegar ao Mato Grosso, era necessário navegar pelo Rio Paraguai. E ao passar por este país, foi aprisionado justamente com toda a tripulação e passageiros do navio Marquês de Olinda, por ordem de Francisco Solano Lopes. Frederico morreu prisioneiro devido à inanição. Fome, embora tal fato preceda a invasão do Mato Grosso por tropas brasileiras e a consequente declaração de guerra. Tal evento é considerado um dos marcos iniciais da Guerra do Paraguai. Fonte, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.